Fala galera, 100% mil por hora, aqui é o Simon Saju, aqui é a Ananda Show, nós estamos aqui galera então para decidir como que vai ser, nós vamos fazer um pequeno sorteio para ver quem vai comprar para qual dos dois, das duas crianças né, e também o valor, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos curtir essa aventura. Nós fizemos o sorteio aqui já galera, e a mamãe saiu com? A Esther. A Esther, ficou legal né? Eu amo comprar coisas de menina. E qual o valor que vai ter que gastar? Mil reais. Mil reais em sete minutos? Mil para cada. Mil reais, tá. Em sete minutos, você vai conseguir? Sim, vou. Então beleza, nós vamos ver o que vai acontecer, quem você acha que vai ganhar? Eu acho que sou eu, eu com certeza, tem que saber fazer as contas também né? É, esse é o problema. E eu saí com o Timóteo galera, então nós já estamos aqui na loja, vai começar a contar, vou te mostrar, viu? Vamos começar a contar. Um, dois, você vai para o valor, para cá. Valeu. Vai! Galera, eu também preciso comprar uma coisa que a Esther gosta, eu também não posso comprar só por comprar. Eu vou começar por essa cozinha aqui. Que cozinha linda. Meu Deus, é três mil reais. Dessa daqui já não dá pessoal, eu tenho que gastar só mil reais. Então, eu preciso procurar uma coisa que a Esther gosta. Essas coisas aqui desse lado, tá muito pequenininhas. Então, eu vou passar para cá, porque aqui tem coisas que a Esther gosta. Isso aqui a Esther gosta demais, pessoal. Essas coisas de menina, sabe? Esse trem aqui, ó, eu vou levar esse aqui, que custa R$99,00. R$99,00? R$100,00. Com certeza eu vou levar esse, pai, pode guardar esse. Isso, eu vou levar esse. Já se for R$100,00, né? Tá, então eu vou pegar também. Ah não, eu sou muito ruim de filmar. E eu vou pegar esse aqui de cabelo, de pintar o cabelo. Isso que é legal. Olha quantas cores que faz o cabelo. Fica muito bom. Então, R$100,00 mais R$150,00. Então, já ia ser R$250,00 reais. Então, galera, a mamãe, ela tem um sério problema com contas. E o detalhe desse desafio, que talvez a gente esqueceu de falar, é que se a conta dela der errado, ou seja, se passar de R$1.000,00, a Esther não ganha nada. Ou seja, o desafio é quem consegue comprar R$1.000,00 de brinquedos em 7 minutos, mas não pode passar de R$1.000,00. Ou seja, tadinha da minha filha. Eu tô achando que a minha filha vai ficar sem presente hoje por culpa da mamãe. Eu vou começar a olhar aqui algumas coisas, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui tem algumas seções aqui de jogos, de brinquedos, mas o Timóteo gosta de Hot Wheels. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou comprar da Hot Wheels hoje. Tá bom, a coisa que a Esther gosta demais, pessoal. São coisas surpresas. Sabe essas coisas surpresas que a gente não sabe o que é? Então eu vou levar esse aqui, ó, que é um Color River, Color River, que é da Barbie. E pode ser que venha ficar uma dessas quatro Barbie. Então é surpresa, e ela adora essas coisas. Aqui também eu vou levar uns R$180,00. R$250,00 mais R$180,00. Ah, não sei fazer conta, pessoal. Misericórdia. Então, deixa eu ver mais o que que eu vou pegar aqui. Aqui, galera, tem alguns brinquedos, né? Tem algumas pistas de carrinho aqui, ó. O Timóteo gosta bastante, galera, dessas pistas aqui. Ele acha bem legal, mas as pistas da Hot Wheels, olha isso aqui. Ele quer uma pista de tec-dec, né? Que é esse skate aqui. Mas ele também gosta demais, galera. Olha isso aqui. Olha essa pista aqui, insano. Deixa eu ver. R$300,00. Vamos ver outras aqui. Ele tá querendo um propulsor, porque ele tem um propulsor. Mas ele quer mais um propulsor. Então eu vou levar esse propulsor aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Segura aqui, por favor. O Timóteo tem uma pista dessa de tubarão. Então já foi o propulsor. Ah, galera, essa aqui, ó. Ele tá querendo uma curva, R$200,00. Então mais R$200,00. Deixa eu levar esse aqui também. Vou colocar aqui, ó. Mais R$200,00 que a gente comprou. Tem aquelas pistas ali que eu não sei se encaixam nas pistas da Hot Wheels. Mas deixa eu ver aqui. Olha essa pista, galera. Olha essa pista da Hot Wheels. R$400,00. Então foi R$180,00 mais R$200,00 que eu já coloquei ali. Então R$380,00. Mas deixa eu ver o que eu vou levar aqui, galera. Ai, qual que eu levo, hein? Tem algumas pistas aqui que ele gosta bastante. Ele é muito fã de Hot Wheels, mas tem uma caixinha aqui. Olha essa caixinha. Olha essa caixinha, galera. R$300,00. R$300,00, galera. Então da parte da Hot Wheels aqui, eu vou pegar. Eu vou pegar essa caixinha aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó. Mais coisa de menina. Ai, ela adora Baby Alive. E eu vou pegar aquela Baby Alive ali, ó. De... Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. De... O que que é isso aqui? É o Grow Pixels. Grow Pixels. Então, eu já nem sei mais quanto que é que tá as pontas. Mais 400, mais 250, mais 180. Ah, sei lá quanto que vai dar, né? Mas é isso. Eu vou levar esses. Agora eu preciso achar. Ah, olha isso aqui. Isso aqui é muito legal, pessoal. Olha só. Eu vou levar isso aqui. Quanto que é isso aqui? Ai, meu Deus. Eu acho que é isso aqui. Eu não sei quanto que é isso aqui, pessoal. Acho que é 350 reais. Se eu comprar esse de 350 reais, acho que o meu dinheiro já deu, né? Mas eu vou levar. Ah, com certeza. Ela vai ficar muito feliz com esse, porque é um unicórnio surpresa. Eu já comprei algumas pistas da Hot Wheels, galera. Mas me bateu uma dúvida. Eu acabei de ver um autorama. Um autorama gigante. Olha isso aqui. Mil reais. Ou seja, eu não vou passar o valor e não vou perder o desafio. Olha isso. Olha o tamanho desse autorama. Ele tem mais de um metro. Ele vem em dois carrinhos. Eu acho que vai ser esse autorama, hein? Deixa eu ver. Será que eu levo esse autorama para ele? Aqui tem outras pistas aqui também. Não sei, galera. Porque essas pistas de Hot Wheels aqui, elas são muito legais. Ai, galera. Está muito difícil achar. Essas coisas aqui são muito legais, que é da Barbie. A Esther adora tudo que é da Barbie. Então, ó. Esse aqui está 80 reais. Mas eu acho que eu vou achar um melhorzinho. Eu achei esse aqui muito pequenininho. O que é esse? Não, esse aqui está muito ruim. Não, esse também não. Deixa eu ver esse aqui. Ah, olha. Esse aqui tem um carrinho de sorvete. Uma sorveteria. Ah, eu acho que eu queria um negócio desse médico que dá Barbie. É bem legal. Mas vamos procurar outra coisa. Porque como eu tenho só 200 e poucos reais, então eu preciso aproveitar bastante o meu dinheiro. O que é isso? Esse aqui é uma coisa surpresa também. Olha, para ser veterinário esse. Ainda tem uma bolsinha para carregar o cachorro. Eu gostei desse. Eu gostei bastante desse. Deixa eu ver aqui. Então, ah, esse aqui é da Hello Kitty, ó. Ela é a gatinha do meu negócio, do meu veterinário. Essa? Ah, eu gostei desse. Acho que eu vou levar esse, hein? 130 reais. Qual que eu escolho? Será que eu escolho esse de cachorrinho? Esse da Hello Kitty. O que é isso? Olha esse aqui, gente. Ah, esse aqui é de dentista. Não é de veterinário. Ah, o único que tem aqui é da Magali. Da Magali. Esse também é Hello Kitty. Hum, esse é um unicórnio, ó. Um gatinho. Então, eu vou escolher... Ah, eu gostei desse do unicórnio, né? É o mais fofo, né, gente? Olha o chifrinho dele. Quem está vendo o chifrinho? Gostei bastante. Então, esse que eu vou levar. Eu vou dar mais uma olhada aqui na loja, galera. Porque, realmente, ele gosta muito de Hot Wheels. E tem aqui também algumas seções aqui de Lego. Então, pode ser que eu compre também algum brinquedo de Lego para ele montar. Então, se você gosta de Hot Wheels, de Lego, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Olha aqui, Minions. Deixa eu ver. Eu já gastei... Quantos que eu gastei? 580? Aqui tem algumas coisinhas para neném. Ó, super-heróis aqui, hein? Super-heróis aqui, hein, galera? Ele já teve menino gato. Hum, ali estão as coisas mais de criança. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Lego. Eu acho que eu vou levar um Lego, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha esse Lego. É uma pista de skate. Ele está querendo um tec-dec. Mas essa de Lego, eu não sei. Deixa eu ver. Uma coisa mais massa. Olha que carinho insano, galera. R$ 500. R$ 500 eu não posso. Eu já gastei R$ 580. Ai, deixa eu ver se eu acho alguma coisa de Lego aqui legal, que ele vai gostar. Não, não. Essa aqui, ó. R$ 300, galera, eu vou levar. Então, R$ 880 eu preciso achar agora mais uma coisa para bater os R$ 1.000. Agora eu preciso encontrar um brinquedo, deixa eu ver, de R$ 130. Então, eu preciso encontrar um último brinquedo de, no máximo, R$ 80. É isso? Acho que é, pessoal. Eu achei uma coisa que a Esther vai amar, pessoal. Olha esse aqui de fazer unha. Isso aqui é muito legal. Olha só. É esse mesmo que eu vou levar. Nossa, pessoal. R$ 299. Esse aqui não dá para levar. Se eu tiver que levar esse aqui, eu vou ter que tirar outra coisa. Então, esse aqui não está mais nos meus planos. Isso aqui é muito legal também, pessoal. Olha, de fazer pulseirinhas de BFFs. Eu gostei desse. Vou levar esse. R$ 80. Olha, R$ 80 é bom, hein? Não, será que é isso mesmo? Será que esse é o presente final? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de R$ 80. Galera, eu vou para a parte das NERFs aqui. Que a Timote gosta muito de NERF. NERF? NERF? Não sei. Olha isso aqui, galera. Olha o tanto de NERF que tem aqui. Tem vários modelos. Tem uma ali de R$ 180,00, mas eu achei muito pequeno. Eu já gastei quantos? R$ 800 e pouco, né? Falta R$ 200. R$ 150. Vou bater R$ 150 aqui para poder pegar. Olha essa arminha do Fortnite. Olha essa arminha do Fortnite, galera. R$ 360,00. Deixa eu ver aqui. Eu vou achar um lançador aqui de R$ 130,00. R$ 150,00, né? R$ 150,00 para encerrar o desafio. E se você acha que a mamãe vai ganhar esse desafio, você vai se inscrever no canal. E se você acha que quem vai ganhar o desafio sou eu, você vai deixar o like e deixar também um comentário. Tem um negocinho aqui, galera. Olha isso aqui. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. O Timote gosta muito de futebol. Tem futebol de botão. Mas eu já decidi. Eu já decidi. Gente, eu acho que eu já estou arrependida de comprar os pés de menino. Porque o meu tempo está acabando. E eu não sei o que eu compro para esse tempo. Porque comprar coisas para menino é muito difícil. Porque tem muitas coisas. E eu fico em dúvida do tanto de coisa que tem aqui. Se alguém precisa se me ajudar agora. Olha só. Aqui tem a casa da Gabi. Não, a casa não, né? A Gabi da casa da Gabi, sabe? Essas coisas da Gabi, elas são fofinhas. Olha aqui a esterama. O cupcakezinho. Eu já esqueci o nome. Nossa, a esterama. Essa aqui, ó. A sereia. A bebê caixa. Olha aqui a bebê caixa. Ai, quanto que é esses? Pelca. Nossa, 160 reais. Meu Deus. Esse aqui está valendo. Olha esse que fofinho. É muito fofinho esse aqui. Acho que eu vou tirar um para levar esse aqui. Ai, eu acho que não vai dar certo, hein, pessoal? Então, já que não vai dar certo, eu vou pegar o meu último presente. Que é esse aqui que eu gostei demais. Que é o que eu tenho para gastar 80 reais. E vai ser isso mesmo. E eu vou encerrar com esse. Eu tenho certeza que eu ganhei esse desafio. Porque eu gastei mil reais em sete minutos. Eu vou levar uma Nerf para o Timóteo. Olha essa Nerf aqui, galera. 500 reais. Mas tem uma na promoção aqui. Eu vou levar essa aqui. E não tem jeito, galera. Essa aqui vai ser a Nerf que eu levei. Ele vai ficar muito feliz. Porque ele também vai ganhar vários carrinhos da Hot Wheels. Várias pistas da Hot Wheels. Então, agora nós vamos para o final do desafio. Nós vamos passar para ver quem que vai vencer. Galera, eu vi a Nandashu correndo. Mas o meu tempo está acabando também. E eu preciso escolher logo alguma coisa aqui. Por amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu caí aqui, galera. Aqui só tem negócio de menina. E eu preciso escolher o presente para o Timóteo. Ele precisa ganhar esse desafio. Eu preciso ganhar esse desafio não. Aqui só tem menina. Aqui os da Hot Wheels. Mas eu vou escolher um presente bem legal. E vou ganhar esse desafio. Tim de desafio. E com certeza, galera. Quando se trata de um desafio de matemática. A mamãe sempre vai perder. Pena que a Esther vai ficar sem presente. Né, galera? Mas olha aqui. Eu ganhei. Só que para não deixar a Esther triste. Eu também comprei um para ela. E ainda deu dentro dos mil reais. Você que torceu para a mamãe sabe. No próximo desafio, eu vou ser o vencedor também. Esse foi mais um desafio. Comprando brinquedos para a Esther de Mótio. Eu fui o vencedor. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Calor. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa, minha. Isso foi uma roupa. Quando coloca areia?